Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de braxaz E galera, no vídeo de hoje eu estarei falando com vocês um pouquinho sobre o modo combate Que atualmente é o único modo solo que nós temos no game, solo e duplo né Que eu vejo que tem muitas falhas tá, é muito injusto muitas das vezes Por conta de má fé realmente de jogadores que não jogam segundo as regras do jogo tá Esse é o único modo solo e muitas vezes a gente tenta jogar ele já pra se desviar de aleatórios Porém tem muitos problemas com a desonestidade de jogadores né Que acabam sendo, gerando na verdade injustiças nesse modo de jogo né Então hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre isso Queria pedir a você que já vá deixando aí o seu like e se inscreva no canal caso seja novo por aqui Então sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo Então bora lá rapaziada Hoje eu tava jogando no modo combate e essa questão de timinhos tava muito frequente nas partidas que eu tava jogando Tanto com o Corvo como com a Tara na faixa de cerca de 630 a 650 troféus tá Foi uma questão muito rápida ali, foram cerca de 6 ou 7 partidas que eu joguei somando os dois Pra poder chegar a essa faixa na classe 23 tá E eu vi cerca de 4 partidas ou 3, o pessoal querendo fazer timinho ou comigo ou com outros jogadores Algumas vezes consegui, outras vezes não Mas eu vou mostrar pra vocês aí nessas partidas enquanto eu falo Vocês vão ver que realmente teve essa questão de timinhos tá Isso é algo que incomoda bastante É algo que já acontece no game há muito tempo né E a Supercell na verdade a equipe do Brawl Stars já tentou vários métodos aí Modos pra poder acabar com isso né Com os alteradores de mapa, com o campo de cura Que só nasce quando você estiver isolado Se estiver muito próximo de outra pessoa há muito tempo Não vai nascer próximo de vocês dois Também tem o meteoro que sempre cai Quem tiver duas pessoas próximas sem se atacar Vai cair próximo delas né Até porque essa questão de timinho no combate é algo antigo né Algo que a Supercell já tentou combater Já teve um problema também no futebol com gol contra E a Supercell tentou banir jogadores e agora tirou completamente gol contra né Não tem como fazer gol contra mais Tem essas questões que são problemas realmente de jogadores desonestos Que acabam tentando burlar o sistema aí E acabar tirando a graça do modo de jogo né Isso é o que acontece no futebol Até agora nenhum método utilizado conseguiu acabar com esse problema que a gente tem há muito tempo E realmente é complicado Mas eu queria conversar com vocês né Pra gente poder debater um pouquinho sobre ideias Pra poder acabar com isso de uma vez por todas né galera Eu acho que isso é o que torna o modo combate o mais desonesto Algumas pessoas reclamam com relação a você por exemplo matar duas ou três pessoas E se o próximo a morrer então você já perder troféu É uma pessoa que não faz nada a partir da toda praticamente Fica escondida Fica só se esquivando e acaba ganhando mais troféus Do que você que acabou matando mais pessoas Porém né A estratégia do jogo A estratégia do modo na verdade é clara né Não tem como a gente reclamar Se ela deixa clara que o último sobrevivente é quem vai ganhar mais troféus Então eu acho que dessa questão a gente não tem o que reclamar Quem tem o que reclamar é com relação a injustiça que acontece Por conta da irregularidade aí Do pessoal que burla as regras né Burla o modo E realmente o objetivo do jogo que é você vencer todo mundo É você contra todos E acabam fazendo timinho Ou até mesmo esquadro né No modo combate em duplo tá Então isso realmente complica muito o jogo E eu acho que o modo combate já é um modo que você tenta jogar Pra se esquivar de aleatórios né Que muitas vezes você perde muitas partidas Porque cai com aleatório ruim Isso é muito chato você começar a jogar com aleatório ruim Que não sabe jogar E a gente já tenta jogar no modo combate Já pra poder vencer sozinho Sem depender de ninguém né Evitar esse problema aí com outros jogadores Mas essa questão de jogadores que jogam de uma forma desonesta Nesse modo combate Acaba chateando a gente que tenta jogar de uma forma correta Seguindo as regras né E faz tudo de uma forma certinha mesmo E a gente principalmente Pessoas que não tem muitos amigos pra jogar Jogando em um aleatório é realmente buscar um combate Como uma forma de ganhar partidas sozinho Ganhar troféus Conseguir subir troféus Sem nenhuma dor de cabeça né Realmente se perder troféu é porque errou Então vai realmente fazer Não Eu realmente errei Então tudo bem né Eu preciso ganhar a próxima Mas não vai ficar se estressando com outros jogadores Que essa é a parte mais chata do Brush Eyes Você que joga com aleatório sabe o que eu tô falando Tem vezes que a gente cai contra um aleatório que nem joga Eu boto a carinha de triste Ou na verdade até de raiva E fica lá parado Recentemente eu joguei contra um jogador Tarde e pouco até No pique gemelho ficou parado Colocou carinha de raiva E ficou lá parado galera Sem fazer exatamente nada E a gente perdeu Porque dois contra três Realmente era muito difícil Eu tava com um pique Ainda mais um lançador Então isso chateia demais jogar No aleatório né No modo três versus três E o combate já é um refúgio né Pra esse tipo de jogador Como eu que joga muito com aleatório E quais seriam as soluções que a gente poderia encontrar Pra acabar com esse problema de uma vez por todas Eu vou dar a minha Mas eu queria pedir a você que deixe aí nos comentários Qual seria a sua ideia Pra acabar com esse problema Nesse modo de jogo combate tá Bom Atualmente no game a gente tem como Denunciar alguns jogadores Com relação a comentários ofensivos Né E também nos mapas galera Se tiver algum mapa Errado ou feio né Alguma coisa obscena ou ofensiva A gente tem como denunciar também Então eu acho que no modo combate Deveria ter uma opção Ao finalizar Quando a gente vai no histórico Deveria ter uma opção né Aquele simbolozinho de informação Ou alguma coisa do tipo Qualquer coisa Quando você clicasse em cima do jogador Tem como ver o perfil e tal Você deveria ter a opção de denúncia Daí a denúncia seria bem clara né Seria a única coisa que A gente poderia denunciar um jogador No modo combate Seria realmente ele tentar burlar o sistema Tentar fazer timinho né Então a denúncia seria bem rápida Você só ia denunciar lá E entraria em análise Cada um jogador tivesse muitas denúncias Ele poderia ser bloqueado Perder a conta Alguma coisa desse tipo Assim como a gente tinha também A questão no futebol Fazendo gol contra né Eu acho que essa seria A opção mais viável Mais rápida Mais fácil né Da gente conseguir acabar Com esse problema de uma vez por todas Né galera Porque isso é algo na verdade Que a Supercell já tenta Há muito tempo resolver Mas até o momento Não conseguiu E eu acho que atualmente O modo combate É o modo mais injusto do game Porque se a gente for observar O pique gemo por exemplo Às vezes você consegue dominar O meio muito tempo Mas o adversário vai Cata o mid E acaba matando E levando o jogo Pode ser um pouquinho injusto Para algumas pessoas Mas se ele conseguiu A estratégia ali De conseguir pegar o mid no final né Que eu sou muito mais Para falar que o resultado é injusto O jogo não tem nada de injusto Realmente vai vencer Quem conseguir dar mais dano Encurralado também Não tem como a gente falar Que é injusto Né O Cassie Stregas Tem uma certa injustiça Porque não conta a quantidade de kills Mas a pontuação Né E às vezes uma equipe Que faz menos kills Dá menos dano Acaba vencendo a partida Mas eu acho que também É uma questão de estratégia Mas o modo combate Realmente tem Essa questão Que torna muito injusto Quando o pessoal joga Na desonestidade Né Isso atrapalha demais O modo de jogo Atrapalha muito Porque isso chateia Os jogadores Que tentam realmente Seguir as regras Jogar o jogo De uma forma limpa E justa galera Esse vídeo É um desabafo pessoal Mas também É um vídeo Que eu procuro saber De vocês Se vocês tem alguma estratégia Alguma coisa Que a gente poderia Compartilhar com a comunidade Pra tentar de uma vez por todas Acabar com isso Né A gente teve recentemente Aí na verdade Não tá tão recente Assim já tá com o tempo Mas quando teve um jogador Que bateu 2.500 troféus Com oito bits Ele falou que a estratégia dele E tudo no combate Tá Ele falou que uma das estratégias dele Era fazer timinho Quando oito bits Ainda tinha vida extra Né Então ele fazia timinho E ali pro meio Com muitos jogadores Na equipe dele E depois ele ficava no final O cerco ia fechando Fechando O mapa fechava 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 Quando já tava no final Todo mundo tinha que se matar mesmo Mas como oito bits morria E renascia Ele conseguiu uma boa colocação Galera Isso é muita desonestidade E é falado assim Na cara dura Na cara de pau Eu acho que a Supercell Tinha que arrumar um meio Assim Um método Pra acabar com isso De uma vez por todas Porque realmente É algo que não tem uma punição Que realmente Vem afetar os jogadores Né Então precisa de uma solução Eu queria pedir a você Que também joga Pro Brawl Stars Eu vou estar postando amanhã Como vai funcionar Como funcionaria Na verdade Esse modo de jogo Que seria totalmente justo E seria um escape Aí pra quem quer jogar Sozinho Sem depender de aleatório Sem precisar se preocupar Se vai cair com um aleatório Bom ou ruim Porque seria um modo de jogo Também X1 Né E resolveria todos esses problemas Não teria como ter nenhum tipo de Desonestidade Ou alguém burlando Né O modo de jogo A estratégia do jogo Porque seria só você Contra um adversário Então amanhã vai sair esse vídeo Em que eu vou dar todas as informações Sobre esse modo de jogo Que na minha opinião Seria um ótimo modo Pra quem não quer ter dor de cabeça Nem com aleatório Nem com a desonestidade De outros jogadores Tá bom Então se você é novo por aqui Se inscreve no canal E ative o sininho de notificações Pra não perder mais nada Do canal Tá bom galera E não esquece também De deixar o like Bom galera Então o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado pelo apoio de vocês E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí